Você já saiu na rua, no shopping, um cara chegou pra você e falou Mano, aqueles vídeos que você fez, nada a ver, hein? Na rua nunca Nunca aconteceu, mesmo porque eu sempre fui muito responsável com os meus vídeos Eu tenho muito orgulho do que eu faço, eu tenho muito orgulho da minha equipe mesmo Então assim, a polêmica vai ficar pra galera que quer polemizar, pra galera que quer transformar isso Eu não me importo, de verdade, eu continuo fazendo meu conteúdo pro meu público-alvo Que é uma galera que quer aprender, que é uma galera que não teve tanta oportunidade E é pra essa galera que eu faço meu conteúdo Mas antigamente você postava mais, porque você não tava de saco cheio dessa galera Que vem cobrar um posicionamento seu das coisas Ou você tinha mais tesão na plataforma de postar mais? Ou hoje você posta menos porque você estuda mais o conteúdo Você faz um conteúdo muito mais profissional, não sei que palavra você usaria Pra postar, você tem toda uma PC, você posta um vídeo por mês Você postava um a cada semana Mano, sabe qual é a real? Eu vou jogar a real Eu quero a real Vamos lá Eu quero essa revelação agora A real Felipe Castanhari, a real Todo mundo que faz vídeo para o YouTube Todo mundo que tá um tempo considerável na plataforma Eventualmente entende como o algoritmo do YouTube funciona E como ele te recompensa de acordo com os vídeos que você faz De acordo com quando você atende É Family Friendly, palavrão Exato E assim, a gente sabe que quanto mais você posta, mais inscritos você ganha Por que que a Netflix tem planos, né? Antes da pandemia eles tinham planos de lançar duas séries novas por dia Que loucura Não, hoje em dia eles já lançam uma por dia Já, isso já acontece Uma série nova por dia Mundialmente, né? Tipo Indiana, série Exato Uma série nova por dia Você vai lá nos lançamentos Que eles lançam Você vai no Twitter, na Netflix Mensalmente Quando dá o dia Primeiro de agosto Eles, no caso da minha série que lançou em agosto Primeiro de agosto eles vão lá Eles lançam o schedule De agenda dos vídeos Dos vídeos das séries Que vão ser lançadas E você vê que todo dia tem série nova sendo lançada Por que que a Netflix faz isso? Por que que o plano deles era aumentar pra duas séries por dia? Porque assim como o YouTube A gente percebe que se você posta mais vídeos por dia Você ganha mais inscritos Lógico Você ganha mais views E você ganha mais dinheiro É muito simples Então assim Quando eu entendi Como a plataforma funcionava Eu falei assim Bem Eu entendo como é que funciona essa parada Chegou uma hora Que eu cansei de fazer formulazinha Eu Durante muito tempo eu postei vídeozinho de curiosidade Que é fácil de fazer É muito fácil você fazer um vídeo de curiosidades no YouTube Gente Você vai lá Faz uma pesquisa muito rápida Sei lá Os erros do cinema Os filmes mais sei lá o que Você acha Videolista né Você vai no Google Você acha mil conteúdos sobre isso E você consegue traduzir esse conteúdo Num roteiro pra virar vídeo pro YouTube Coloca uma ediçãozinha ali É fácil fazer galera Vocês não fazem ideia Como é fácil fazer E se você Entende como isso funciona E você Entra nessa fórmula Chega um ponto Que você fala Beleza Eu tô lançando Cinco vídeos por semana Que são fáceis de fazer Que tão me dando muito inscrito Eu tô crescendo Eu tô ganhando mais dinheiro E é isso Chega um ponto Onde eu simplesmente não queria mais fazer fórmula Eu precisava de algo a mais pra me desafiar Você precisava respirar algo novo Eu precisava de um Eu precisava me desafiar Isso foi em 2017 Não? De 16 Mais ou menos Isso Por volta de 2016 Eu fazia muita formulazinha Porque tipo Beleza Os vídeos de curiosidade Sei lá o que É legal Tem a ver com o meu conteúdo Mas chegou uma hora Onde eu não era mais desafiado por isso Porque é fácil fazer E eu venho de uma área Você sabe muito bem Eu era animador 3D Lógico Então tipo assim Chegou uma hora onde isso não me preenchia Não era mais um desafio Não era mais um desafio Era uma fórmula É fácil É uma fórmula Qualquer um faz Qualquer um faz E eu não quero ser qualquer um mais Nessa plataforma E eu não quero me preocupar mais Com os inscritos E com as visualizações Do que com o meu conteúdo E a minha satisfação Como produtor de conteúdo E aí eu mudei E aí eu falei Quer saber? Vale muito mais a pena E eu entendo que Pro espectador Vale muito mais a pena Ele cair num vídeo meu E eu repito isso Eu já falei isso várias vezes O cara que cai no seu vídeo Ele não sabe se você levou Um, dois dias Pra fazer Uma semana Um mês ou um ano Pra fazer seu vídeo Ele não sabe E pra ele não importa Essa é a verdade Ele quer consumir Não importa E se você não entregar Ele vai consumir outro Não E se é um vídeo foda Ele cai no seu vídeo Ele não Não importa se você demorou Um dia ou um ano Se o vídeo é foda Ele fala Caramba que vídeo foda Ao mesmo tempo Que se o vídeo é uma merda Não importa O vídeo é uma merda E se você Ah mas eu fiz em um dia Não importa querido É uma merda E o cara que assistiu isso Ele vai falar É uma merda Ele vai sair com a sensação Que vídeo merda Que eu vi Entendeu Mas isso funciona Pro outro lado E eu falei Nossa Sabe quando Deu esse clique em mim Quando eu fiz o vídeo Do Michael Jackson Porque Isso foi nessa época Em 2016 Foi nessa época Que eu fiz o vídeo Do Michael Jackson Um vídeo que eu demorei Muito tempo pra fazer Eu reutilizei sozinho Esse vídeo Eu li muitas biografias Do Michael Jackson Sou muito fã Do Michael Jackson Eu sabia muita coisa Da vida dele Então eu falei Meu Esse é um vídeo Que eu fui guardando E aí quando eu fiz O vídeo do Michael Jackson Nas primeiras 24 horas Ele não foi muito bem De views Mas o feedback Que eu recebi Desse vídeo Foi uma coisa Animal Eu dava search Pra Castanhari No Twitter E era só Elogios ao vídeo Do Michael Jackson E quando eu lançava Um vídeo de curiosidades Que podia às vezes Bater um milhão Em 24 horas Não tinha esse feedback E aí Com o tempo Eu fui percebendo Que o vídeo do Michael Jackson Ele não parava De ganhar views E o agregado dele No final Era muito melhor E as pessoas Me paravam na rua Elas falavam Do vídeo do Michael Jackson Eu falei Nossa É muito melhor Eu gastar muito mais tempo Pra fazer um vídeo Do que soltar Essa formulazinha Porque o engajamento Com esse vídeo Vai ser muito maior E muda a maneira Com que as pessoas Me enxergam E eu tenho muito mais orgulho Desse conteúdo É uma motivação De conteúdo E não de número De resultado Exatamente E desde então Eu continuo Com essa fórmula É só ver No último mês Eu postei dois vídeos No meu canal Só que é um vídeo De uma hora e cinquenta Num documentário Que eu fiz pro Now Na época Que eu demorei muito Pra fazer E que é um puta conteúdo Que eu tenho muito orgulho E o vídeo do Stephen Hawking É um baita documentário Sabe Que a gente levou Quatro meses Pra fazer esse vídeo Quatro meses Quatro meses Pra produzir um vídeo De quase duas horas É um filme Praticamente É um filme Porque assim Quando eu tô na home Do YouTube Eu vejo lá Que você lançou O vídeo do Stephen Hawking Tem uma hora e meia Uma hora e vinte Sei lá Quanto tempo Eu olho e falo Não, eu tenho que me preparar Pra ver isso Não vou ver agora Voltando pra casa Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Na minha casa Eu tenho que estar Em um ambiente legal Pra poder assistir Um vídeo De uma hora completo Sabe uma analogia Que eu faço Imagina Eventualmente É bom você comer Um junk food Você vai num fast food É legal Às vezes você comer Consumir Você manda um fast food Você manda um McDonald's Não tem problema Eu sei como é Eventualmente é bom É sete dias por semana Que eu faço isso Exato Mas assim Sete dias por semana Eu fico feliz Eu acho bom isso Pô, é legal É legal Você consome um junk food Mas eventualmente Quando você vai Naquele restaurante Que você come Aquela comida foda Você fala Nossa Você lembra Você tá um mês Lembrando daquele banquete Nossa, que restaurante Que eu fui Aquela comida Tava maravilhosa Aquilo é muito mais Marcante pra você E tem um impacto Muito maior Do que o junk food Que você consome Eventualmente Que depois você fica Se sentindo mal Por ter comido Entende? Então eu acho que É uma analogia meio escrota Mas pra mim é isso Eu sinto que um conteúdo Mais trabalhado Eu não condeno quem faz O junk food Porque eu acho que É necessário E as pessoas gostam De consumir Precisa ter horas De conteúdo pra galera Que hoje em dia Tá conectada Mas eu prefiro Gastar um pouco mais de tempo E fazer uma coisa Que vai agregar mais E no final das contas Eu acho até melhor Pro meu canal Porque continua dando view Durante muito tempo E aí é o que eu percebi Com o vídeo do Michael Jackson Que no final das contas O vídeo do Michael Jackson Tem quase 7 milhões de views E um vídeo de curiosidade Ia demorar muito É muito raro Um vídeo daquele Bater 7 milhões Pô Vídeo meu do Hitler Tem mais de 10 milhões Cara Tem 10 milhões de views Num vídeo de uma aula De uma hora e pouco Os vídeos de história No canal Todos tem mais de 7 milhões De views Então assim No final eu também entendi Que era bom Pro meu canal Não é bom No final do mês No final do mês Não é bom Porque eu posto poucos vídeos Eu vou ter menos view Eu vou ter menos inscrito Mas pra minha imagem Mas no momento que você Aceitou isso também Você falou Legal Eu não tô buscando acesso Eu não tô buscando acesso